Depois que comer rabanada assim, você sempre vai querer fazer desse jeito. Essa é uma receita especial de Natal, super fácil e muito saborosa. Então, sem mais delongas, bora pra receita. Eu vou precisar de três pães amanhecidos. Com o auxílio de uma faca, eu vou cortar rodelas na espessura de um dedo e meio. Eu vou arrumá-los em uma travessa untada. Eu untei com manteiga e trigo. Eu vou forrar o fundo e, em seguida, reservar. Eu vou adicionar três ovos no meu liquidificador. E vou acrescentar meia xícara de açúcar. Vou bater por dois minutinhos. Enquanto isso, já vai deixando aí abaixo o lugar que está nos assistindo. Deixe também o seu feedback. Dessa forma, eu poderei te mandar um abraço especial na próxima receitinha. Eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Três xícaras de leite. Nos ajude a levar essa receitinha para mais pessoas. Essa ação nos ajuda bastante. Essa interação de vocês conosco é muito importante. Se deseja continuar recebendo os nossos vídeos, deve interagir conosco. Eu adiciono meia colher de baunilha. Em seguida, despejo sobre as rodelas de pães. Essa receita é super fácil e não pode faltar na sua ceia. Por isso, nos ajude a levar essa receitinha para mais pessoas. Eu polvilhei aqui em cima um pouco de açúcar e canela. E vou decorar com pedacinhos de chocolate. Mas é opcional. Essa receita fica incrivelmente deliciosa. Agora vamos levar ao forno por 40 minutinhos. Essa receita é super fácil e muito prática. Façam aí na casa de vocês. E a receitinha de hoje vai para a Camila Agra. Ela é de Terezinha Goiás. Ela disse que gosta das nossas receitinhas. E vai também para a Rita de Cássia Pimentel. Ela é de Jacaraípe, Espírito Santo. Ela disse que adora as nossas receitinhas. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Essa interação de vocês conosco, para nós é muito importante. Acompanhe em nossas redes sociais. Será um prazer te encontrar lá. E se você não conhece a nossa página, vai lá e dê uma olhadinha nos nossos últimos vídeos. Eu tenho certeza que encontrará a receita certa para você. Essa receita é mais uma receitinha que não pode faltar na sua ceia. É muito prática, fácil e super saborosa. Aqui em casa, não durou nem para quem quis. Meu, muito obrigada por ter ficado até aqui conosco. A sua companhia foi muito importante. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e um tchau, tchau. Até o próximo vídeo.